Olá, o meu nome é Ricardo Albeira e sou coordenador da pós-graduação em Futebol Analytics da Universidade Europeia. O futebol, à semelhança de outras indústrias, tem vindo cada vez mais a procurar nos dados formas de tomar melhores decisões e eliminar perdas com escolhas mal suportadas. No que concerne ao desempenho desportivo per si, esses dados têm sido utilizados sobretudo para análise de jogo, para a atenção de atletas talentosos e para a análise de performance física. Nesta pós-graduação em Futebol Analytics, os alunos irem entender como tomar decisões baseadas em dados, utilizando os mais modernos instrumentos e técnicas de recolha e análise. Junte-se a nós, aprenda com os melhores e beneficie deste formato inovador.